Hoje quero abraçar um a um todos vocês Pra poder recambiar a energia do amor Que nos fará recuperar a esperança pela paz Aquela paz que ambicionamos para nós Contar pra você o que é que o Dichão utiliza aqui nesta terra Para que as verduras fiquem verdinhas, verdinhas Dichão, como que está linda Você viu como as verduras elas ficam com as folhas verdes, verdes, verdes E esses tomateiros também você pode utilizar esse segredo do Dichão Que é um pó branco Pó branco? Sim, mas ele é utilizado na agricultura orgânica Então você pode utilizar sem medo na terra que você vai plantar Maravilhoso, maravilhoso Olha esse cacho também Dez, ó Gente, que coisa mais top é isso A esperança pela paz Aquela paz que ambicionamos para nós Vamos lá então desvendar o mistério Dichão está lá revolvendo a terra Tenho três caixas aqui Que Dichão já jogou esse pozinho especial E está lá revolvendo Vamos lá ao segredo então Dichão vai explicar o que ele utiliza então Na terra utilizada já Para você deixar prontinha Para preparar novas plantas Tcharararã Aqui está Calcário dolomítico Calcário dolomítico Corretivo de solo Isso vai fazer com que a terra fique melhor Aí aqui tem todo o modo Modo de aplicação Olha, pode ser para flor Para hortaliças Para vasos Para coisas já plantadas Nossa Dichão Pode usar para vasos assim Que já está plantado também Tem que colar Não é muito bom, né? Depois de coleta Que é esse aqui Aí vai Melhora Espera um pouco Tempo Uma semana Dez dias Aí pode plantar Ah, então Dichão aplica ali Na terra E espera em torno de dez dias Mais ou menos Para depois plantar E que tanto Dichão coloca? Dono curai Dono curai Coloca aquele ou não? Cinze litros Mais ou menos Cinze Então Espera aí Foi assim Aí nessa caixa Ele joga Pega o calcário Assim, ó Duas mãos de calcário Mais ou menos Mais ou menos, né? Aham E aplica ali na terra Mais um Mais um Dez dias, né? Hum Aí antes de plantar Ou semear É mais uma Mexida de terra Ah, tá Aí antes de plantar Aí Dichão Revolve a terra De novo, né? Uhum E aqui colocou o que? Esterco Assim, né Dichão? É, eu coloquei Longo Ah, aqui mesmo Acabou de colher, né? Hum O cabanete, né? Uhum Aí já Coloquei Calcário Duas mãos Aí já Coutinho Daqui Daqui Três, quatro dias Eu vou O esterco de galinha Hum É, deixa um pouco tempo, né? Uhum Pra terra Aí vai mexer de novo Sim Sim, sim, sim Olha só, gente Que bacana Então É isso que ele faz Olha, daí depois As verduras nascem Tudo assim, olha Olha esse daqui Como nasceram Todas Isso aqui é O que que Dichão Falou mesmo? O que que é esse mesmo? A selga A selga Ele plantou Tudo juntinho Assim Porque À medida que ele vai crescendo Ele vai retirando E já vai Comendo ela Pequenininho mesmo, né? E vai deixando Cada vez Crescendo mais Olha só Aqui tá o espinafre Japonês Que é o Rorenso Gente, olha isso aqui Que maravilha Olha só Tem mais caixas aqui Esse daqui Dichão tava preparando Agora Essa caixa, né? Ah, beterraba Olha só Olha só Que bonita que ela é Ela é vermelhinha Amigos Umam-se em nome do amor Umam-se em nome do amor Com a cal Calcário hidromítico Então nesse tempo Nesse ponto Já a folha Tudo amarelado Aí não crescia Aí eu apliquei Calcário hidromítico Antes de plantar Que nem Espiricola Agora tá Começou a ficar tudo verde Bonito Ah, que maravilha Porque o espinafre não gosta ácido É meio neutro Mais ou menos Olha Ficou bom Corri de terra mesmo Que bacana Então aquele branco Que é excesso de água Cai, né? Então cai Vai saindo junto com água Hum Mas assim Se já tá Vamos dizer que tá Amarelo já Né, Ditya? É Aí pode colocar Um pouquinho de calcário Plantado mesmo? Pode Colocar um pouquinho, né? Depois Rega Joga água Joga água, né? Hum Pra lavar É Porque o calcário Não pode ficar Em contato com a planta Ele tem que Entrar dentro do solo Né? Ai, gente Olha isso aqui Olha Esse aqui É tipo um rabanete Branco Branco Gente, é muito gostoso Não é diferente Comatsuna, né? Asoka Comatsuna É Não tem Comatsuna Não tem São tudo mudas Plantas japonesas Esse aqui é o Shiso Também é o mesmo Daquele Você que quer fazer Uma hortinha Em casa Gente, não precisa Olha, esse é um espaço Hiper pequeno, né? E a gente consegue fazer Tudo isso aqui Mas também Se você não tem um espaço Nem desse tamanho Gente Que caiba somente Uma caixinha de isopor Pronto Tá pronta A sua hortinha Mas também Nem cabe Uma caixa de isopor Gente, olha aqui Uma jardineira Serve também Gente Jardineira É top Pra você plantar Alface Verdade Não cabe Uma jardineira Cabe aí, gente Um vazinho Aí, plante No vazinho Plante salsinha Cebolinha Num vazinho Que você vai Nunca mais vai Comprar salsinha Nem cebolinha Ok? Amélia Nem isso eu tenho Garrafa pet Eu já plantei Alface Cebolinha Na garrafa pet E dá Hiper certo, gente Mas Não dê Desculpas Não dê Desculpas Pra você Comece Hoje mesmo Aí Com as dicas Aqui Da Horta Do Dichá Mais um pouquinho Da Horta Do Dichá Com a música Energia Do Amor Na voz De Alexandre Raya Fuji E letra De Silvio Sano Nós saberemos Reagir A maior prova É que Estamos Hoje Aqui Vamos Vamos Todos Juntos Dar as mãos Nos abraçar Energizar Aquela força E o mundo Transformar Já estou Até sentindo Algo aqui Se aflorar Amigos Unam-se Em nome Do Amor